Nessa hora eu quero chamar pra cá uma pessoa que tem usado a sua profissão pra falar de Cristo é pastor, mas é coronel tem lutado contra o crime e tem lutado contra o pecado quer que venha pra cá, coronel Cícero Tudo bem, coronel? Tudo bem, pastor? Prazer em recebê-lo aqui Prazer é meu Estamos muito felizes, eu não sei se eu te chamo de coronel ou de pastor você é os dois, não é? Numa corporação você atingiu um nível muito alto mas na outra atingiu um nível mais alto ainda que é pastorear, não é verdade? Aí as duas tem tem o mesmo objetivo que é servir Quer servir Quanto mais alto, mais serve Que impressionante isso, né? Ah, é um prazer estar aqui O prazer é meu Coronel, como é que é essa questão de há 30 anos vestir a farda e conciliar a fé cristã com o combate ao crime? Então, isso é uma pergunta, uma dúvida que todo mundo tem mas que pra mim nunca foi problema nenhum porque a Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus e é ministro de Deus, ou seja, ela está a serviço de Deus e autoridade instituída pra fazer o bem Então, sempre no meu trabalho eu recebi essa autoridade e entendi que essa autoridade era pra servir e que ao servir uma comunidade, por exemplo eu estava também, ou primeiramente, servindo a Deus com relação a como tratar, é muito interessante que nessa minha vida lidando com comunidade, trabalhando na polícia então as pessoas falavam comigo assim Ô, pastor, coronel, comandante Não sabia como se referir Mas na verdade é uma mistura de tudo, não é? É verdade Porque se está servindo no combate ao crime está diretamente enfrentando as forças do mal Sim E se está também pregando, está também fazendo um bem pra sociedade Sem dúvida Porque eu não acho que... Sem dúvida Eu acho que a igreja exerce um papel social que o governo com nenhum programa jamais conseguiu Eu acho que ninguém consegue, por exemplo tirar tanto o usuário de drogas das ruas Quanto a igreja e a mensagem do evangelho O que eu sempre falo é que a polícia tem competência numa área e a igreja tem competência na outra área A polícia tem autoridade pra fazer determinadas coisas e a igreja tem autoridade pra fazer coisas que cooperam com o trabalho da cidade pra que haja paz na cidade Já teve situações do senhor orar? Está ali com a farda, está ali no meio de uma operação está fazendo alguma coisa E essa questão do pastor Cícero ser mais forte que o coronel no meio de uma situação Na verdade, nunca separei o pastor do coronel do Cícero Então... Que bonito Nunca separou? Sempre junto Eu estou perguntando isso pro senhor porque tem muita gente nos assistindo porque é cabeleireiro, é engenheiro, é advogado é profissional liberal e muitas vezes há uma tendência assim estou indo trabalhar então agora vamos guardar minha fé aqui na gaveta Ah, estou indo pra igreja, pega minha fé aí O senhor nunca separou os dois? Não, e a pessoa que faz isso ela está cometendo um erro gravíssimo ela está saindo do propósito de Deus porque quando Deus diz assim na palavra no livro de Gênesis nos deu autoridade e disse domina sobre a terra ele nos deu esse domínio significa todas as áreas na estética, na música, na arte, na pintura no trabalho Esporte, política, tudo Então a vontade de Deus é que a igreja entre e estabeleça princípios, valores quem separa aqui a igreja e aqui o mundo ele está caindo num erro bem simples mas é muito profundo e complexo não pode falar que uma coisa simples e complexa ao mesmo tempo mas a pessoa cai num erro que é admitir essa divisão de sagrado e profano secular e espiritual que quando você faz isso você cede espaço você leva sua fé pra um compartimento você leva sua fé pra dentro da igreja e você vai entregar o mundo pra quem? Exato O mundo é o lugar onde eu exercito a minha fé onde eu perfumo onde eu salgo então a maior parte do nosso tempo a gente passa na escola, no trabalho e se eu abro mão disso então eu abri mão do meu ministério eu abri mão do meu trabalho de cristão Isso concilia então junto tem que caminhar junto 24 horas sendo os dois vivendo os dois num mundo único não é o mundo secular e o mundo da igreja Exato Isso aí foi minha prática a vida inteira desde que eu quando eu converti peguei a minha bíblia pra ir num culto no quartel e eu vi lá umas figuras que estavam lá no pátio do quartel assim, fazer com que esses caras vão zombar de mim e aí veio aquele impacto e eu falei assim não, não vou ter vergonha eu vou passar ali segurando a minha bíblia na frente deles e se eles gozarem da minha cara tudo bem não tô nem aí e aí depois isso primeira semana de convertido passei perto deles e Deus me deu graça eles acham que eles não me viram e eu entrei pra dentro depois eu fui aprender lendo a bíblia pois não me envergonho do evangelho ou quem se envergonha do evangelho quem se envergonhar de mim na terra eu me envergonharia dele no céu então eu percebi que eu tinha assim na minha simplicidade adotado a atitude correta e apliquei isso na minha vida aí foram muitas vivências muita experiência ao longo da minha vida profissional e até hoje você já viu situações assim de quase morte porque o senhor trabalhou sempre em regiões de BH muito violentas o mais interessante disso tudo escolhendo uma experiência que são muitas por exemplo em 2003 Deus me levou lá pro cabana do pai Tomás naquela época era a região mais violenta de Belo Horizonte e aí eu falei com Deus assim Deus isso aqui é a fornalha de fogo o senhor tá me levando pra fornalha de fogo e quando eu falo isso eu falo assim quem quer ir pra fornalha de fogo quem quer ir pra fornalha de fogo levanta a mão aí quem quer ir pra fornalha de fogo não ninguém quer aí pois é então mas esse é um engano porque o que é a fornalha de fogo o rei Nabucodonosor ele faz o que ele constrói uma estátua dele e uma fornalha de fogo e manda as pessoas se prostrar diante quando os músicos tocam você se prostrar diante da minha estátua naquele grupão de pessoas que estavam lá três jovens decidiram não se prostrar Ananias, Misael e Azarias a pergunta que eu faço é o seguinte só tinha três crentes lá na Babilônia onde que estavam os outros então eles decidem a manter o testemunho deles naquele lugar e o rei olhando pra eles e fala assim olha se vocês não não fizerem se vocês não prostrar vocês vão ser jogados na fornalha aí eu quero ver se o Deus de vocês livra vocês eles dizem assim se Deus quiser nos livrar ele nos livra se ele não quiser nós morremos queimados aí a pergunta é você está disposto a morrer queimados? é porque quem não for pra fornalha vai ter que ajoelhar vai ter que ajoelhar pro Nabucodonosor vai queimar num lugar ou queimar no outro onde você quer ser queimado? então o Nabucodonosor que era a pessoa mais poderosa do mundo ele lança aquelas pessoas na fornalha de fogo quando ele os lança na fornalha de fogo o Nabucodonosor fica esperando ele ser queimado e ele faz um negócio interessante que ele olha e ele fala assim uai você sabia que ele era mineiro? ele falou uai ele fala uai quantos que nós lançamos na fornalha? aí eles respondem pra ele três eu estou vendo quatro e eles estavam e o quarto tem a aparência de um anjo e aí o que que eles faziam dentro da fornalha? dançavam cantavam aí a pergunta onde é o melhor lugar pra estar? dentro da fornalha ou fora da fornalha? dentro da fornalha dentro da fornalha é o melhor lugar e muitas vezes a gente não percebe isso então Deus me levou pro cabana e ali eu tive muitas experiências já tinha um grupo de pastores orando mas ali eu pude aprender muita coisa da palavra de Deus se tornar concreto por exemplo eu combinei com os policiais a primeira vez que eu fui no cabana foi na morte de um colega foi assassinado lá e aí eu falei com os policiais que eu tava comandando eu era major me leva ali eu quero entrar lá dentro tem certeza? não quero andar lá dentro e aí nós fomos lá pra dentro organizamos uma operação a operação era mais ou menos assim os policiais ficam do lado aqui o senhor vai ficar aqui seu major e nós vamos passar com a viatura do lado aqui e nós vamos tocar os bandidos tudo aqui em cima dos senhores vão vir tudo na sua direção eu tenho certeza? a operação é essa? é e ali eu fiquei pronto nós combinamos eles falaram no rádio e agora? tocaram a sirene e eu entrei no beco na hora que eu entrei no beco correndo assim com a arma na mão pra pegar os caras que estavam descendo uma menina pequenininha assim de 4 anos de idade passou 5 anos talvez ela me viu e ela começou a gritar polícia, polícia, polícia virou de costas e saiu correndo polícia, polícia a palavra dela me parou o grito da criança me parou e eu concretizei assim aqui eu já perdi porque no lugar onde uma criança de 5 anos estava avisando que a polícia chegou ali sabe o que eu entendi? ali eu entendi que não tinha como separar ali eu entendi que a minha luta não era contra a carne nem contra a sangue porque onde eu vou lutar contra uma criança de 5 anos 6 anos, 7 anos ali eu entendi que eu precisava da ajuda da igreja pra estar naquele lugar ali naquele lugar eu parei guardei minha arma e orei ao Senhor e falei assim Deus aqui eu preciso da sua ajuda porque aqui é o lugar mais violento da cidade e excelentes oficiais tão preparados quanto eu dentro da profissão passaram por aqui e não conseguiram sucesso e pra gente vencer aqui eu preciso do Senhor e ali nós convocamos a igreja fizemos reunião no quartel nós passamos um ano ali pastor eu fardado orando fazendo fazendo jejum fazendo ceia da unidade fazendo evento parando nas bocas de fumo ajoelhando orando declarando a bênção estimulando a igreja o papel que a igreja tem que a igreja muitas vezes não faz sabe o que? tive fome me desce de comer tive sede me desce de beber estava nu e me vesti só condeno pecado muitas vezes sim e a igreja não parte pra ação e a igreja tem que fazer o que? tá vendo o caído lá? que Jesus faz duas críticas a igreja severas a religião não a igreja a religião uma é a igreja bate no peito e fala assim graças a Deus que eu não sou igual ao usuário do crack eu não moro na rua eu não uso droga eu não me prostituo eu te dou graça porque eu sou santo falo em língua sapatei relampei pego fogo e não sou igual àquela pessoa então a igreja tem que parar de bater no peito e ir de encontro ao necessitado isso a gente fez lá e a realidade daquele lugar foi completamente transformada e a gente fazia tudo isso como? fardado orava fardado pregava fardado a união dos dois porque a minha competência eu tinha competência pra prender o infrator o traficante o ladrão mas a igreja tem competência pra entrar na casa do valente amarrar o valente a igreja tem competência pra destruir fortaleza anular sofismas levar o pensamento cativo a obediência de Cristo então quando a igreja entra junto com o estado que é o dilema da modernidade separa são instâncias diferentes aí cai nesse pensamento do início da nossa conversa vira uma perna manca e outra boa aí você perde o que? você perde capacidade de operação isso então é isso que eu eu senti vontade da gente orar agora por todo mundo que nos assiste que seja em que profissão for e que possa estar pensando como dentro dessa profissão ele pode levar Cristo dessa forma completa e não separada dentro desse testemunho que hoje mudou o cabana completamente eu queria dar a mão Senhor que o Senhor apontar para aquela câmera ali e o Senhor mesmo fazer essa oração pedindo que todo mundo que nos assiste com a sua profissão por mais simples ou complexa que seja possa então levar Jesus na profissão vamos orar aí você tem que saber que você que vai fazer a diferença onde você estiver Deus quer te usar dessa maneira Senhor no nome de Jesus nós abençoamos essa pessoa que ouve essa palavra nós pedimos a ajuda do seu Espírito Santo para que o Senhor faça entender que essa palavra chegue no coração dessa pessoa que ele não se envergonhe da sua palavra não se envergonhe do Evangelho ó Deus que ele não olhe para a posição dele nem para o lugar que ele está mas que ele se coloque na posição de servo e dê lugar para que o seu Espírito Santo use onde ele estiver sim Jesus eu abençoo essa pessoa agora Deus que nos assiste declara a bênção a vitória do Senhor sobre a vida dele ó Deus para a glória do Senhor levanta esse homem essa mulher no salão no ônibus na rua no quartel no hospital onde estiver que o Senhor o use para a glória do Senhor em nome de Jesus amém amém coronel o senhor só vai embora daqui porque aqui quem manda é o senhor nesse quartel quem manda é o general Lucinho o senhor só vai embora depois que responder para a minha pergunta mais difícil coronel Cício nunca é tarde para quê? nunca é tarde para servir nunca é tarde para amar quem ama serve nunca é tarde para servir nunca é tarde para amar que lindo eu tenho certeza que a sua entrevista o seu testemunho aqui numa posição tão elevada na sociedade serviu para inspirar pessoas a usar a sua profissão para levar Cristo onde eles estiveram amém que Deus seja glorificado o Senhor seja glorificado amém muito obrigado por vir coronel Deus do céu amém 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 Obrigado.